Roberto Alas continua ao vivo comigo aqui para falar de outras duas ocorrências de furto em Governador Valadares. Uma aconteceu na região central e a outra no distrito industrial. Você vai contar sobre isso, Tomás, por favor. Rico, mudando de maçã agora para leite, porque essa situação foi registrada na região do Mercado Municipal, onde duas pessoas que são conhecidas da polícia estavam passando para lá e para cá com caixas de leite e também um pacote de leite em pó. Aí a polícia começou a fazer um rastreamento bem de perto mesmo, com a ajuda do Olho Vivo, que conseguiu monitorar. Eles chamaram a viatura de campo, que foi até o local, para poder entender o que essas duas pessoas estavam carregando. E aí descobriram que quando eles viram a viatura, eles correram para um beco e fugiram depois para um matagal. A polícia retornou porque não conseguiu mais localizá-los. Horas depois, Nico, eles de novo foram vistos pelo circuito do Olho Vivo e, segundo informações, aí já em sigilo, a polícia militar foi até o local e conseguiu visualizar os dois que estavam retirando, usando também um carrinho de mão. eles furtavam uma carga da carreta que ia entregar um supermercado ali da região, que aí o motorista não estava próximo e nem sabia o que estava acontecendo. que os dois estavam indo, levantavam a lona e furtavam esse material. Segundo as informações, eles levavam até um certo local, escondiam e voltavam para pegar mais. Aí a polícia conseguiu interceptar os dois, prendê-lo, prendeu o homem e o comparsa e também apreendeu todo o material que havia sido furtado. todo o material e as duas pessoas foram levadas para a delegacia de polícia militar.